Olha, um traficante morreu em troca de tiros com a polícia militar aqui de Goiás. O homem estaria num mocó usado para vender drogas. O caso foi registrado em Campinas, a área que tem recebido reclamações constantes de moradores por causa do aumento da criminalidade. Veja aqui. O confronto aconteceu dentro de um imóvel abandonado com cerca de 36 kitnets. Nossa equipe esteve no local que mais parece um mocó, cheio de roupas, lixo e outros objetos deixados por usuários e traficantes. É só andar pelas ruas de Campinas durante a noite e a madrugada que se percebe a facilidade de encontrar usuários de drogas. Além do tráfico na região, que tem causado insegurança nos moradores, outros crimes como furtos, roubos e até homicídios têm sido mais comuns na região. Todos esses crimes são fomentados pelo tráfico de drogas. Então, a região que está... o tráfico de drogas é muito intenso. E, em diversas vezes, os moradores, sobretudo dessa rua que a gente está aqui nesse momento, eles reclamam desses traficantes. O suspeito de tráfico tinha cerca de 25 anos e, segundo o aspirante, bastou ver a polícia para atirar contra a equipe. E esse indivíduo evadiu para dentro dessas kitnets, a equipe fez o adentramento e foi recebido com um disparo de arma de fogo. Onde foi necessário repelir essa injusta agressão e houve a troca de tiro. O indivíduo veio, levou alguns disparos de arma de fogo e veio a óbito. Não resistiu aos ferimentos, infelizmente veio a óbito. Um revólver, um tablete de maconha, além de porções de crack foram apreendidos. O que se tem desse indivíduo é que ele é faccionado, ele é traficante, ele já tem homicídio, já tem relatos ligados a homicídios nessa região, cobrando dívida de drogas. Diversas lesões corporais, então é um indivíduo bastante perigoso, tanto para a sociedade quanto para as forças de segurança. Os moradores estão com medo e precisam ficar presos dentro de casa para não virar vítima dos traficantes. O sentimento que os moradores têm é de sentirem oprimidos, corrigidos. A criminalidade tomou, os moradores de rua saem fazendo roubos aqui pela região e os traficantes vêm aqui, ameaçam a vizinhança, mostram a arma à luz do dia, dão tiro para cima, à noite ninguém dorme. E toda vez eles chamam a polícia militar para combater os invasores desse imóvel abandonado. A gente liga para a polícia, a polícia vem, dá um melhorado, mas virar as costas acontece novamente. E é por esse aumento de números de usuários de drogas nas ruas dessa região que o trabalho de policiamento tem sido intensificado. Só nos três primeiros meses do ano, as equipes do 30º Batalhão apreenderam centenas de facas e outros tipos de armas brancas, principalmente em locais usados por catadores de recicláveis. A polícia acredita que muitos usuários de drogas e traficantes podem estar usando esses locais e essa atividade para disfarçar as ações criminosas. As abordagens servem justamente para identificar pessoas foragidas da justiça, como o caso do homem que trocou tiros com a polícia no início da reportagem. O Batalhão fez muitas apreensões de armas de fogo e também prisão de indivíduos que estão em situação de abandono, por exemplo, de tornozeleira e também de foragidos. O Batalhão fez muitas apreensões.